Olá, nosso trabalho está intitulado Arte como elemento essencial na vida, a busca de Ilda e ele traz como foco central o estudo de uma mulher que viveu nos anos 40, nasceu nos anos 40, na verdade, século XX e esse trabalho vai trazer alguns elementos da trajetória de vida dessa mulher em busca do conhecimento e de seu encontro com a arte a partir desse período, então nós utilizamos fontes como fontes e instrumentos de coleta e produção de dados a entrevista realizada com esta mulher consulta os seus álbuns de fotografia, livros, revistas e obras de arte que foram produzidas por ela durante a sua trajetória histórica o texto está organizado num breve contexto histórico do período traz algumas características da escola, na época em que ela frequentou a escola algumas determinações sociais dos lugares que a mulher deveria ocupar e os processos de criação como espaços de oxigenação da vida e a memória como espaço de registro imprescindível da própria história ela nasceu no ano de 1939 na cidade de Caruaru que é uma cidade localizada a 130 quilômetros da cidade de Recife e é a quarta filha de uma família de 10 irmãos sendo 3 homens e 7 mulheres e o nome Hilda apresenta o significado de A Combatente, A Guerreira é um nome de origem germânica quando ela começou a narrar sua história um dos primeiros elementos que ela começou a nos contar foi que as brincadeiras que ela mais gostava de desenvolver na infância eram as brincadeiras de boneca, de casia e de roda que ela desenvolvia e vivenciava com as suas irmãs as bonecas eram feitas de ossos de galinha que sua mãe lhe dava para brincar e com pequenos retalhos de tecido que envolviam os ossinhos e davam forma às bonecas as casinhas eram feitas com galhos e o mato que existia em volta de sua casa e uma folha de planta servia de sombrinha os frutos silvestres que encontravam pelo meio do mato serviam de alimentação e alguns caroços de feijão e arroz que eram cozidos em pequeninas panelinhas de barro e ali, nessa experiência criadora o desenvolvimento da imaginação e a inventividade afloravam em todo vapor Richter vai nos dizer, por exemplo que o meio em que a criança se desenvolve é o universo adulto e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo o contexto social então passa a participar mais intensamente da racionalização da experiência e vai assimilando regras e normas estruturando a própria mente e nós podemos perceber que em toda a narrativa de Hilda podemos observar que a ação criadora é um elemento chave, não só para as soluções de problemas enfrentados no cotidiano mas sobretudo no significado e possibilidades que este ato conduz ao encontro e estado nos espaços de respiro e oxigenação da vida e junto com a Astrola nós compreendemos que o potencial criador elabora-se nos múltiplos níveis do ser sensível cultural consciente do humano e se faz presente nos múltiplos caminhos em que se procura captar e configurar as realidades da vida e nesse sentido a criatividade se apresenta como um potencial que se refaz continuamente se refaz sempre e na narrativa de Hilda nós observamos que há uma ressignificação dos materiais possíveis que ela tinha acesso na infância até a vida adulta na criação e invenção das próprias práticas cotidianas para driblar as dificuldades financeiras e econômicas e culturais do seu contexto social seja na elaboração de um alimento seja na confecção de roupas para sua família ou mesmo nos instrumentos que ela tinha acesso na própria produção artística que ela vai desenvolvendo ao longo de sua trajetória então o primeiro contato que ela teve com a escola se deu aos sete anos de idade e nessa experiência escolar ela conta que não havia aulas de arte mas se lembra com muitos detalhes o sistema rígido de ensino o controle dos comportamentos os castigos escolares que eram vários estudantes na mesma sala da casa da professora era a época em que a escola acontecia na própria casa do professor e esse exemplo dela ele vai se unir a muitos outros identificados também na pesquisa de Nunes onde ela traz vários exemplos de regiões brasileiras que elementos presentes na escola e a situação dos castigos escolares eram práticas comuns na educação escolar brasileira então essa narrativa de Hilda ela se une a tantos outros casos que aconteceram ao redor do Brasil e ali quando ela iniciou a sua escolarização na infância em um determinado momento ela teve que interromper os estudos escolares porque o pai não tinha mais condições econômicas de pagar a escola até porque a escola mesmo sendo pública era paga e o seu pai não tinha mais condições econômicas de poder pagar os estudos e essa experiência evidenciada por ela vai se unir também ao estudo de Soia e Martini que mostra que naquela época o acesso à escolarização era extremamente reduzido e de acordo com a estatística brasileira a cada mil crianças que entravam na escola apenas 46 delas terminavam o primeiro grau entendido o primeiro grau aqui hoje como a educação e o ensino fundamental então a partir dessa dificuldade e esse empecilho de continuar os estudos na escola regular ela tinha uma sede muito grande de continuar aprendendo e tem uma mente muito ativa muito dinâmica então ela começou a encontrar estratégias de poder ter acesso a outras formas de aprendizagem e um atrativo potente se apresentou nos diversos cursos gratuitos que eram oferecidos na cidade em que ela morava especialmente as atividades manuais e criativas esses cursos eram realizados não só por pessoas que ela conhecia e que a vizinhança conhecia e indicava mas também em alguns lugares específicos como a igreja que desenvolvia alguns cursos gratuitos o círculo popular que também existia que também existia na sua cidade e aí ela começou a desenvolver essa continuar a desenvolver essa vontade de aprender muitas coisas e ela conta que um dos objetivos dela era exatamente para ser uma boa dona de casa que era um lugar social destinado às mulheres de sua família e que se ampliava aos grupos sociais que ela tinha contado então a potência dos espaços não formais de ensino vai se tornar muito evidente como possibilidade de acesso e inclusão a múltiplas aprendizagens de socialização e convivência e Maria da Glória Gomes vai trazer a discussão sobre isso sobre a potência da educação não formal como um espaço em que é dela que se aprende no mundo da vida né e via processos de compartilhamento de experiências principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas então Hilda nos conta que os referenciais imagéticos que ela foi acumulando e desenvolvendo ao longo da sua trajetória de vida se concentravam sobretudo no desenvolvimento da observação dos lugares em que ela podia circular né e também em revistas que começou até ter acesso na vida adulta porque os livros eram pouquíssimos os que existiam à sua época e também eram muito caros então se tornava mais viável o contato a revistas que eram que tinham um acesso uma condição de acesso um pouco mais viável de acordo com a sua condição econômica e da cidade em que ela habitava ali nas décadas de 40 e 50 do século 20 havia o processo de incorporação da modernidade brasileira então um momento histórico onde isso está florescendo com bastante força então as práticas e comportamentos da civilidade envolviam também uma educação estética e o que era essa educação estética Greve vai nos ajudar a entender que essa educação estética ela envolvia habilidades manuais a educação das mulheres para o lar o contato com a literatura os cantos a dança presente nas festas escolares mas também nas festas da cidade e no caso específico da nossa protagonista da nossa pesquisa ela vai dizer que os lugares de entretenimento que existiam na sua cidade eram as festas religiosas promovidas pela igreja e as festas juninas não haviam museus e teatros na sua cidade e o seu pai proibia literalmente a saída de casa não só dela mas de suas irmãs e quais eram as estratégias de subverter esse machismo e patriarcalismo fortemente arraigado e seu pai nos homens de sua época essas estratégias eram utilizadas através dos acordos feitos com a sua mãe que estabelecia normas e regras muito precisas de cumprimento de horário na volta para casa além de voltar sair e voltar sempre junto com as irmãs que a acompanhavam então ela conta também que a sua primeira ida ao cinema se deu na vida adulta quando ela se tornou noiva e foi acompanhada de uma irmã ela não podia ir sozinha sair com o seu namorado com o seu noivo não só para namorar mas também para vivenciar outras práticas que eram aconteciam na sua cidade então o costume da vigilância e controle exercido e excessivo sobre as mulheres de sua época estavam condicionados ao sistema de casamento por interesse bem casar suas filhas cuidar da moral e dos bons costumes eram valores estabelecidos e que foram incorporados pelas famílias e pela sociedade em geral e pelas próprias mulheres que passaram a se auto-vejear dincau traz em seu estudo discursos desenvolvidos por parte dos meios médicos educativos da imprensa religiosos que traziam a formulação de uma série de propostas normativas que visavam educar a mulher para o seu papel social de guardiã do lar e da família e a medicina por exemplo combatia severamente o ócio e afirmava que a mulher deveria estar sempre ocupada das atividades domésticas e Faust traz também em seu estudo um relato em que as mulheres eram treinadas para desempenhar o papel de mãe as prendas domésticas orientar os filhos fazer a comida costurar abordar e na época era a voz comum que a mulher não precisava e não deveria ganhar dinheiro mas precisava desenvolver habilidades para ser boa dona de casa e a trajetória de Hilda mostra exatamente isso e aí evidentemente que esse comportamento social que era atribuído a mulher também marcado muito marcado pelo machismo e o patriarcalismo de sua época vai trazer fortemente o apagamento dos desejos de realização pessoal e atuação profissional não só dela mas de milhares de mulheres ao longo da história que inclui também a nossa protagonista que tinha por exemplo o sonho de fazer o curso superior de arte e astronomia mas que foi impedido justamente por conta desse baixíssimo patriarcalismo e também das condições econômicas de sua época e de sua família então relembrar o fato de contar uma história não é apenas um ato de repetição mas um real ato de criação é um destaque dado por Candor aqui tem nessas imagens apresentadas alguns dos trabalhos que ela foi desenvolvendo ao longo da sua trajetória que foi aprendendo nesses cursos em espaços não formais por exemplo o curso de bonecas aqui todas essas bonecas foram produzidas por ela no curso em que ela realizou que foi ofertado no no salão paroquial de sua igreja para a Ilda a nossa protagonista da pesquisa a arte ela possibilita deslocamentos para outras realidades produzir artisticamente leva ao mergulho interior e liberdade do peso dos problemas cotidianos aqui também apresento algumas das pinturas em tela a óleo que ela desenvolveu também em cursos realizados em espaços não formais outras obras produzidas por ela e aqui através dessa produção na vida adulta ela rememora seus tempos e sonhos infantis em suas obras está continuamente presente o elemento da casa que era o seu sonho o grande sonho da vida dela era ter a sua casa própria mas esses sonhos ele só pôde se realizar depois de 50 anos de sua vida após o matrimônio aqui também as habilidades manuais elas vão aparecer continuamente em sua narrativa muitos trabalhos ela foi experimentando e produzindo e aprimorando ao longo de sua trajetória e até hoje ela continua desenvolvendo esses trabalhos ao narrar sobre as diversas técnicas e pontos aprendidos na costura do bordado no crochê ela exemplifica um a um trazendo a sua tessitura o rococó o matiz o ponto cheio o ponto cruz vagonete rendas bordadas etc e os graus de dificuldade serviam também de molas propulsoras para intensificar as descobertas e aprendizagens que não se encerraram e foi assim também o percurso realizado com a renda renascença aqui um exemplo que ela trouxe da sua produção e aí nós podemos observar que linha a linha ponto a ponto tracejado imaginado que se materializa num profundo exercício interior de reflexão de esvaziamento da mente de transporte metafísico a outros horizontes e outros mundos foram trabalhos produzidos durante meses anos a fio produzindo esses trabalhos manuais e artísticos e Hilda vai dizer que através da atividade artística ela se sente muito bem porque gosta muito da arte considera a arte na vida essencial e sua essencialidade se remete ao prazer da descoberta do aprender a fazer de mergulhar totalmente em outros mundos outros lugares e a pintura ou qualquer outra atividade manual a leva a isso a esse transporte a outros mundos e a fuga também dessas amarras do cotidiano e Bose vai nos ajudar a refletir sobre o papel da memória como conservação que o espírito faz de si mesmo ela é um trabalho sobre o tempo vivido é forma organizadora que se materializa nas narrativas dos sujeitos em mapas afetivos da sua experiência e da experiência do seu grupo aqui estão algumas das referências que foram utilizadas no trabalho que estão do texto na íntegra a todos aqueles disponíveis nos anais do evento que estará para todos aqueles que quiserem e se interessarem pelo tema do estudo e por esta pesquisa agradeço a todos pela escuta e por acompanharem nossa apresentação e por o o ou o o Obrigado.